E aí povo, aqui é o Alexandre e ontem na minha live eu vi que muitas pessoas estavam perguntando sobre um kit i9, 11900H, se era um kit interessante para se comprar, porque a placa mãe mais o processador estava saindo por cerca de 900 reais, mais ou menos, então hoje eu vim falar sobre isso. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Será que vale a pena, pelo menos na minha visão, esse kit? Vamos ver. Acredito que a maioria das pessoas que perguntaram para mim sobre isso ontem mesmo foi porque ontem o Fafá lançou também um vídeo sobre esse kit, custando 885 reais, estava até um pouco mais barato, pegava cupom também e ele mostrou e o pessoal se interessou, né? E aí também perguntaram para mim para ver se eu tinha a mesma ideia ou se eu tinha algum ponto contra o kit. O kit em questão é esse aqui, para quem não conhece, com a placa mãe e o processador já integrado. Aí talvez agora você esteja se perguntando por que está tão diferente? O que que tem de estranho nesse kit? Qual é a pegadinha aqui? É porque isso aqui é um processador mobile, mobile, de notebook, tá? Não é um processador de desktop, é por isso que o valor é um pouco diferente. Isso aqui é o famoso Interposer, que eu já trouxe no meu canal há um tempo atrás, tá? Só que essa aqui é uma nova versão. Para quem não conhece, eu tenho aqui em mãos também a primeira versão dele. Essa aqui é a primeira versão do kit Interposer. Acho que não tem vídeo no canal, quer dizer, eu tenho certeza que não tem vídeo no canal, a não ser live, tá? Eu só fiz live com esse aqui. Foram cerca de 3 a 4 lives para fazer funcionar, tá? Porque a primeira versão, o que que você precisava? Você precisava comprar o processador e a placa mãe por fora e editar a bios da placa mãe, né? E a gente não tinha muito conhecimento na época como fazer, porque existiam tutoriais na internet, alguns youtubers estavam mexendo, tinham tutoriais, mas esses tutoriais não eram universais, não serviam para todas as placas. E no caso, eu comprei logo a uma das mais difíceis, que foi da ASUS. A ASUS, eu não conseguia resolver o problema dela, não dava vídeo, não funcionava, eu reprogramava bios, regravava bios e não ia. Até depois da terceira live, se não me engano, um inscrito me ajudou a resolver esse problema, que era até fácil, né? Depois disso, o kit funcionou, aí eu tinha também que fazer algumas alterações no Windows, fiz mais ou menos na live, só que depois disso, acabei deixando de lá, deixei para lá, achei um pouco trabalhoso demais esse primeiro kit, então tá aqui nas minhas mãos, mas nunca teve muito conteúdo sobre isso. Agora ele volta à tona, volta à cena, nesse final de 2022, porque lançaram um kit mais ajeitado já, né? Já com o processador já incluso na placa-mãe, com a bio já modificada, para a pessoa apenas pegar e usar. Inclusive, o Mário Mazotti trouxe esse vídeo, uma live recente, essa live foi transmitida três semanas atrás, ele pegou aqui um i7-11800H com a placa-mãe muito semelhante. Não igual, mas bem semelhante, então acredito até que em relação a tamanhos, vocês podem até ver aqui, ó, que a placa-mãe dele é que veio bem pequena e talvez esse kit que estão vendendo agora também seja do mesmo tamanho, tá? Não é uma placa-mãe oficial, tipo ASUS, Gigabyte e tal, é uma placa-mãe chinesa mesmo, que é até para deixar mais barato, né? Com esse processador. Mas agora temos alguns pontos. Uma coisa que vocês vão ver do vídeo do Mário é que ele trouxe um i7-11800H e foi R$1.300. Já esse novo aqui, seria um i9-11900H e R$900. Como é que ficou mais barato? Será que eles abaixaram o preço? Na verdade, não, tá? É porque o Mário, ele trouxe o i7-11800H real, tá? Aquele realmente processador. Já no caso desse anúncio aqui, não é exatamente esse i7-11900H. Na verdade, é um processador versão engenharia. Tem uma diferença aqui já, né? São aquelas versões antes de ser lançado oficialmente, que podem ter algum probleminha que a gente não sabe. Depois, não tem problema nenhum, né? Mas tem essa questão. O vendedor fala que é para a gente ter como base um desempenho de um i5-12400H ou um i7-10700H, por exemplo, que é um bom desempenho. Ele também coloca algumas prints aqui. Vocês vão ver que tem várias prints do CPU-Z. O processador fazendo 5600 pontos, com referência ao i7-10700H, né? para mostrar que está bem parelho ao desempenho. Na verdade, até no single thread está um pouco melhor aqui, ó. 582 contra 568, da referência. Então, que na teoria seria um processador bem bacana e com ótimo desempenho por esse preço. Vocês vão ver que algumas prints aí tiram a fabricante da placa-mãe. Acredito que é porque a chinesa, o pessoal decidiu não colocar, também tiraram o chipset. Não sei muito bem porquê, né? Mas tiraram essas informações. No geral, é uma placa-mãe OK. Ela tem 4 USB 3.0, 2 USB 2.0. Ela tem duas saídas HDMI e uma DisplayPort, salvo engano. Sobre minha experiência com o Kit Interposer, a primeira experiência não foi muito legal, realmente. Agora, desse kit aqui, por já estar mais montado, já ganha daquela experiência que eu tive. Afinal, já vem pronto para funcionar. Outra coisa é que a placa-mãe é simples, mas nos testes do Mario, pelo menos com o i7 do que ele testou, deu bom, ficou boa temperatura. Mas eu preciso alertar vocês em relação, primeiramente, a esses números do CPU-Z, porque eles dão a entender que o desempenho é muito bom, mas às vezes, na prática, não é tanto quanto aparece no CPU-Z. O mesmo ocorre para aqueles kitzinhos, que o pessoal geralmente fala, nossa, kitzinho com desempenho de 9, porque no CPU-Z deu uma pontuação parecida. Mas quando você coloca no mundo real, quando você coloca em jogos, ou quando você coloca, por exemplo, num blender, algumas tarefas assim, ele fica muito abaixo do desempenho de 1,9, por exemplo, né? Na minha experiência, esse kit que eu tenho aqui, ele tinha um desempenho mais ou menos de 1,5, 10,400, que é 1,5 ali, bem bacana, parecido com o Ryzen 5, 3,600, então um desempenho legal. Mas isso era mais em jogos. Quando eu colocava em atividades mais pesadas, stress, que usa carga VX e afins, aí o desempenho já caía bastante em relação ao que teria 1,10,400. É preciso alertar isso também. Só que, como eu disse para vocês, o desempenho em jogos é realmente parecido com o que eles usam como referência. Então, é bem capaz que nós tenhamos aqui um processador com a placa-mãe por 900 reais, na verdade até menos com cupons, 880, que tem um desempenho semelhante a 1,5, 12,400, que é um bom desempenho. Se vocês forem ver, na última planilha que eu criei sobre PCs, eu coloquei um Ryzen 5, 5,600 em promoção a 640 reais, 600 reais mais ou menos, e uma placa-mãe A520 Maxan por 380. Vocês vão ver que no total vai dar uns 1.050, 1.100 reais esse kit. Já esse kit Interposer fica por 850. Existe uma diferença de valor, né? Na teoria, o desempenho deles seria semelhante, mas existe uma diferença de valor, o que faz as pessoas se atentarem a esse kit de comprar e montar. Na minha visão, eu acho que é bom que vocês esperem, todo mundo que está interessado, todo mundo que está hypado com isso, esperem, porque certamente o Fafá comprou, o Mario vai trazer mais vídeos sobre o i7 dele, o que ele achou, talvez ele compre esse também aqui, eu devo comprar para fazer meus próprios testes também. Então, minha visão é, esperem a gente trazer esses, pode ser bom, pode não ser, se você quiser comprar mesmo, é para as pessoas que têm grana e gostam ali de uma diversão, gostam de alguma coisa no hobby, sabe? Não querem montar o primeiro PC, porque no momento eu não posso nem falar para vocês, ah, pega porque está muito bom, porque a gente não tem muitos testes na internet ainda sobre. Na teoria, é uma boa performance que já se livra do problema que tinha o Interposer antigo, mas na prática pode ser muito diferente. Então, esperem testes, provavelmente vai sair o teste no começo do ano que vem, esses preços não vão mudar muito, tá? Então, só fiquem de olho nos canais que vocês gostam, vários canais vão trazer, igual vários canais trouxeram o Interposer de primeira geração e as pessoas decidiram a partir daí se valia a pena ou não. O de primeira geração, muitas pessoas decidiram que não valia a pena. E agora, essa nova geração, será que vale? Vamos descobrir no ano que vem, ou talvez até o final desse ano, quem sabe, né? Mas, por enquanto era isso, ainda eu fico um pouco receoso com o Interposer quando se trata disso, mas muita gente que conseguiu usar depois de afinar o processador tem vários elogios, tá? E fica até um kit legal, você usar um kit de processador de notebook com uma placa de vídeo do notebook que seria 6600M, vai ter um conteúdo interessante para fazer. Mas lembre-se, uma coisa é conteúdo, outra coisa é você usar em casa. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, entendido a mensagem e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho